A CIDADE NO BRASIL Vocês podem se beneficiar muito com essas orações, na antiguidade as pessoas se valiam mais das orações fortes, então essa oração que eu vou passar para vocês é a oração da pedra cristalina, que a Sousa Pelíntra costuma fazer ela quando está benzendo os outros aqui através de mim, porque eu sou médium e recebo ele, trabalho com ele há 33 anos, então geralmente ele faz essa oração para dar proteção, fechamento de corpo para as pessoas, livrar dos inimigos, não é? Então eu não sei essa oração de cor, então muita coisa ele vai assim orientando, vai passando, vai canalizando e o que tiver, que eu conseguir no capital eu vou passando para vocês, Uma oração forte para proteção e fechamento de corpo Eu sou Ivete Silva de Freitas, peço que se inscrevam, peço que dê um like e vamos ajudar o nosso canal Eu agradeço e que Deus abençoe a todos A oração da pedra cristalina Minha pedra cristalina que no mar foste achada Entre o cálice bento e a hóstia consagrada Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar Assim tremam os corações dos meus inimigos Quando olharem para mim Eu te benzo em cruz e não tu a mim Entre o sol, a lua e as estrelas E as três pessoas da Santíssima Trindade Meu Deus, na travessia avistei meus inimigos Meu Deus, eles não me ofenderão Pois eis o que eu faço com eles Com o manto da Virgem Maria sou coberto Com o sangue do meu Senhor Jesus Cristo sou valido Eles têm vontade de me atirar Porém não tirarás E se atirar, água pelo cano da tua arma correrá Se tiver vontade de me furar A faca da mão deles cairão Se me amarrar, os nós se desatarão Se me acorrentar, as correntes se quebrarão Para me deixar caminhar livre Sem ser visto por entre os meus inimigos Como passou nosso Senhor Jesus Cristo No dia venturoso e santo da sua ressurreição Por entre os guardas do sepulcro Amém O oferecimento Salvo fui, salvo sou Salvo serei Com a chave do sacrário eu me fecharei Essa frase, essa última frase Vocês repitam de três a sete vezes Para reforçar um pouco mais Terminando Vocês façam Rezem Três Pai Nosso Três Ave Maria E três Glória ao Pai Oferece para o seu anjo guardião E também ao grande mentor Seu Zé Pilintra O meu pai Zé Pilintra Um axé bem grande para vocês Muita paz e muita luz Muita paz, muita luz Muita paz e muita luz Amém, amém, amém